E a OMS fez um alerta aos países que consideram relaxar as restrições de isolamento social. Assunto para o editor de Internacional, Renan de Souza. Olá, Renan. Olá, Isabela. Esse alerta da Organização Mundial da Saúde foi para os líderes globais que já estão planejando aliviar as restrições impostas para conter a propagação do novo coronavírus mundo afora. O diretor-geral da Organização, o Tedros Adhanoun Gabriessos, disse que a OMS quer mais que qualquer um no mundo que essas medidas sejam retiradas. Mas, ao mesmo tempo, se isso for feito rápido demais ou sem planejamento correto, pode levar ao ressurgimento mortal do vírus. Ele disse que também vê com bons olhos a redução da propagação da doença nos países mais atingidos da Europa, como a Espanha, a Itália, a Alemanha e a França. Mas, o diretor-geral da OMS demonstrou uma forte preocupação com o avanço do coronavírus na África. Por lá, a organização já identificou a propagação da Covid-19 em áreas rurais e também casos de transmissão comunitária em 16 países. A OMS vem demonstrando uma forte preocupação com o continente africano que pode ser o mais atingido pela Covid-19 no mundo. Por lá, os sistemas de saúde estão sobrecarregados, especialmente nas áreas rurais, o que pode criar uma tragédia humanitária. Isabela.